Então, tio Chico, atualmente eu possuo uma Factor 125, ano 2009, e desde que eu comprei essa moto, minha primeira moto, ela sempre deu muita dor de cabeça, né? Moto velha, aquela ideia que o senhor sempre dá nos vídeos de moto de 5 mil reais não vale a pena. Antes eu não conhecia o canal do senhor e acabei fazendo essa besteira. Então, não tem um mês que essa moto não dê um problema. Isso está me irritando muito. Só que são problemas fáceis de resolver e que eu consigo contornar. Então, eu andei pesquisando aqui, nas concessionárias Honda e Yamaha, e me veio uma ideia na cabeça. Eu tenho 20 mil reais investido em um banco, e ele me rende mais ou menos 250 reais por mês. Então, eu pensei em entrar em um consórcio e utilizar esses rendimentos do banco para pagar as prestações. Eu sei que não é uma coisa imediata, mas sei também da opinião contrária do senhor sobre consórcios, mas eu acho que essa é uma dúvida válida. É isso. Boa noite. Tchau, Chico. Lindão, um beijo, viu, Gabriel? Você provavelmente está assistindo um vídeo de um pilantra que tem no TikTok e no Instagram. Esse pilantra, ele fala exatamente disso e engana os jovens. Engana jovens e pessoas ignorantes. Ignorante de não saber. Não estou falando de forma pejorativa, não. É que você não sabe. Então, você provavelmente está assistindo esse pilantra de cabelo louro, que ele fica falando um monte de babaquice, um monte de mentira, dizendo para você pegar um dinheiro, aplicar, e o dinheiro dessa aplicação vai fazer render para você pagar o consórcio. Porque o consórcio você acaba não pagando nada, você paga menos. Cara, não caia nessa mentira. Eu vou te dizer, Gabriel. Hoje, se você botar na aplicação mais básica, mais básica do Brasil, você vai conseguir, em 12 meses, 12% de rendimento. 12. Talvez com os impostos, mas 10. Em 12 meses. Não tem almoço grátis. Não tem mágica. E você está pensando que tem mágica. Você deve ter assistido esse pilantra e está achando que isso aí é pilantra. Eu estou usando a palavra pilantra mesmo. Porque pilantra engana as pessoas. E eu fico nervoso? Fico. Fico porque eu fico vendo jovens como você, trabalhador. Você é um menino bonito, trabalhador, que eu estou vendo sua foto aqui, e que está caindo nessa conversa desse mau caráter, que fica falando isso. Que é esse mesmo pilantra que fica no TikTok, no Instagram, inventando mentira. E aí eu vou te falar, a real. Eu repito aqui, não tem problema, porque eu quero salvar vocês. E eu não ganho nada com isso. Nada. Esse pilantra, ele ganha porque ele tem alguma coisa para ganhar, vender no consórcio. E aí eu vou te dizer, Gabriel. O dinheiro que você tem aplicado, que você vai conseguir esse rendimento, ele não vai pagar nem metade da prestação da moto que você quer. Nem metade. E ainda digo mais. Consórcio é preço futuro. Você não tem controle nenhum de quanto vai aumentar. Porque quando você faz um consórcio de banco, ou principalmente de consórcio Honda ou consórcio Yamaha, que são os piores, mas não tem consórcio menos mal não. Todos são piores. Tanto que só tem aqui no Brasil. Tem países que é até ilegal consórcio. Para você ver. Só o Brasil tem, porque as pessoas são ignorantes, elas não procuram, de falta de saber mesmo, ignorância de não saber. São pessoas que não têm educação financeira, não buscam se informar. E eu digo isso porque eu também estava nessa ignorância. Porque eu fiz consórcio em 2019. Meu dinheiro está preso até ano que vem. De 2019 até 2024. Preso. E eu não vou receber todo o dinheiro que eu botei lá. Eu vou receber pelo menos metade. Metade. Porque comeu. A taxa administrativa comeu. E aí, vamos lá, Gabriel. Primeira coisa. Quando eles dizem que não tem juros, é mentira. A taxa administrativa é os juros. E tem mais juros que vão rolando, tá? E aí você paga preço futuro. Por quê? O teu boleto, ele aumenta de acordo com o preço da moto. Se você fizer consórcio Honda e Yamaha, você tem um valor de reajuste, que é o valor de referência que é a moto. Quando você faz de um banco, você também tem um valor de referência que é o reajuste. Que aí vai depender do teu contrato. Como é que vai ser feito esse reajuste? Se é semestral, anual? Não sei. Mas quando você faz um consórcio de moto, é de acordo com o valor do bem. Ou seja, vai fazer um consórcio de uma CB500X. Ou de uma CB300F. Toda vez que esse veículo aumentar, a tua parcela do boleto aumenta. Se você for contemplado, você acha que você não vai ter aumento mais? Você vai ter. Tua parcela vai aumentar. Por quê? Porque você está num bolão. O consórcio é como se fosse um bolão. Quando você faz aniversário, o bolão sai para você. Mas não quer dizer que você vai deixar de pagar o bolão. Você continua pagando o bolão, porque os outros não foram ainda contemplados no bolão. O consórcio é a mesma coisa, só que aumenta o preço. Enquanto o bolão é fixo, cada um paga a cenzão, e no final todo mundo leva lá o bolão, no mês de aniversário, no caso do consórcio, você vai pagar o preço de referência. E a moto aqui no Brasil está aumentando a cada três meses. Então você não tem controle. Você não sabe se daqui a cinco anos, quando você fizer um consórcio de cinco anos, quando e quanto... Não. Quando você vai saber. Cinco anos. Mas você não sabe por quanto vai terminar essa moto. Você pode começar pagando 20 mil numa moto. Não é um exemplo. 20 mil. Mas daqui a cinco anos você sabe se ela vai estar custando 30? Você não sabe. Você não tem como garantir isso. Porque é o valor de referência. Então mesmo que você tenha sido contemplado, toda vez que aumentar a moto, teu boleto aumenta. Porque você tem que pagar uma moto zero para quem não tirou. Então enquanto a sua moto desvaloriza, por causa da tabela FIP, sua moto desvaloriza, mas o teu boleto aumenta, porque as motos não baixam o preço. Vai aumentar. Então você sempre vai estar com o teu boleto reajustado de acordo com a moto nova. Mas a moto que você foi contemplado, se for contemplado, vai desvalorizar. Então você sempre vai pagar preço futuro. Então essa sua métrica de que você, com o seu rendimento de 200 e poucos reais por mês, você vai conseguir pagar uma parcela e que está safe? Não está safe. Porque você pode começar pagando 200 reais numa parcela, mas daqui a um ano não será mais 200. Não serão mais 200 reais. Pode ser 250. E aí já fugiu. Ou seja, você já perdeu o controle. Só que você já está dentro de sair. Aí você vai falar, meu Deus, vou sair do consórcio. Não pode. Se você sair, você deixa seu dinheiro preso, você só tira o dinheiro lá quando acabar o grupo. Ou seja, daqui a 5, 4, 3 anos. E teu dinheiro vai estar lá preso e comendo a taxa de administração, tirando lá do teu dinheiro que está lá. Você não vai poder tirar. Aí eu vou processar. Não pode, porque você já escreveu lá nas letrinhas do demônio. Você já botou a gotinha de sangue lá dizendo eu aceito. Não tem. Não adianta. Então não faça isso. Você vai se dar mal. Não caia na conversa desses pilantras de internet que ficam querendo lhe inventar inventar uma mágica que não existe. Não vai conseguir, cara. Hoje, se você pegar a melhor aplicação, ela vai pagar 10% ao ano. Porque ainda tem imposto. Então 12. No final viram 10. Não tem mágica. Não tem mágica, Gabriel. Entendeu? Então qual a minha sugestão? Aplica o dinheiro. Deixa o dinheiro aplicado. E aí vai juntando mais dinheiro até você ter ou o valor integral da moto, paga à vista, ou você dá uma entrada e divide no cartão. E, ah, mas financiamento é muito caro. É, mas pelo menos você pagou aquela taxa de juros ali, tomou a facada e você sabe que a prestação hoje será a mesma daqui a 4 anos. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei uma Vestron em 2019. A minha Vestron, hoje, a parcela que eu pago, eu vou terminar de pagar mês que vem. Terminar de pagar. A minha moto, a parcela hoje da minha moto equivale a uma Lander. Você acredita? Lá em 2019, uma Lander, a parcela, era menos da metade do que eu pagava, do que, menos da metade do que eu pago hoje da minha Vestron 650. A minha Vestron 650 está zero. Zerada. Zero problema. Está nova. A minha Vestron 650, hoje, eu consigo vendê-la 7 mil reais mais barata do que uma zero. Ela desvalorizou muito pouco. E uma Lander, hoje, a prestação de uma Lander, se eu fizer no mesmo esqueminha que eu fiz, que eu paguei, quanto eu dei de entrada, se eu fizer no mesmo esquema proporcional à Lander, é o mesmo preço da parcela que eu pago hoje da Vestron quatro anos depois. Você entendeu, Gabriel? Eu me dispus a pagar uma taxa de juros que em 2019 não era muito alta, era uma taxa de juros ok, porque na época realmente não tinha essa loucura de taxa de juros alta. Eu me dispus a pagar uma taxa de juros ok, mas ainda tinha gente que achava que consórcio era uma boa. E o que aconteceu? Hoje, ou seja, há quatro anos, eu pago uma prestação que hoje equivale, hoje não, desde 2020, equivale a uma Lander, Lander, de 21 cavalos. A minha malta tem mais de 70 cavalos. Não vale a pena consórcio, cara. Então, se você fizer um bom financiamento ou dividir no cartão de crédito, a taxa de juros é menor e é fixa. A prestação é fixa. Ou seja, daqui a cinco anos, o que você pagou num financiamento, seja num cartão de crédito, porque cartão de crédito tem agora a função de financiar, tá? Mas se você dividiu no cartão ou fez um financiamento no cartão de crédito que a taxa de juros é menor, eu garanto a você que a moto que você comprar, a prestação que você vai pagar daqui a cinco, quatro anos, vai valer muito mais a pena do que se você tivesse feito um consórcio. Eu garanto a você, porque consórcio é preço futuro, tá? não caia nesses argumentos de gente que não tem responsabilidade nenhuma e que quer enganar as pessoas. Não existe almoço grátis, não existe mágica. Não adianta você fazer uma mágica dessa pra colocar uma aplicação achando que você vai pagar a prestação do seu consórcio. Não vai. Tá? Beijão, Gabriel. E é isso, gente, tá? Um beijo pra vocês, amanhã estarei aqui, vou tentar chegar no horário, tá? Infelizmente, essa questão de consórcio tá disseminado, a galera não sabe e continua achando que eu tô sendo o doido da história. Eu sou o doido. Não tô dizendo que o Gabriel falou isso, mas tem muita gente que diz que eu sou o doido da história. Mas tudo bem, eu vou tentando abrir a mente da galera, tá? E dando exemplo da minha vivência hoje. É porque eu não quero mostrar quanto é que eu pago hoje de boleto, tá? Da minha Vestron. Vocês viram minha Vestron? Tá lá no meu Instagram. Vão lá no meu Instagram, arroba chico sepulveda, quem estiver assistindo agora. Vai lá, me segue lá no Instagram, me segue lá, arroba chico sepulveda, tá aqui na descrição. Vai lá, vocês vão ver minha Vestron. Tá zero. O que eu pago de prestação na minha Vestron? É quem paga hoje, desde 2020, na realidade, um ano depois que eu comprei minha Vestron, já estavam pagando na Lander de prestação. Quem compra uma Lander hoje, uma Lander, uma moto de 21 cavalos, tá pagando mesmo o que eu pago hoje, que eu paguei quatro anos atrás. E meu boleto é fixo. E eu vi toda essa loucura e eu tô lá pagando aquele boletão lá de X. E eu, meu Deus do céu, a galera tá pagando esse preço por uma moto que tem 21 cavalos. Você tá doido, meu irmão. Consórcio é a mesma coisa. Eu tô lá paga. Eu tô lá paga. Legenda Adriana Zanotto